Agora são formas ainda mais diretas de você trazer sugestões para o seu terapeuta. A primeira delas, que foi bem popularizada em um dos vídeos da Eureka, que é o quando acontece X, eu me sinto Y. Então você pode, por exemplo, levar para o seu terapeuta, ah, Luiz, quando você fala de tal forma, eu me sinto triste, ou eu não me sinto escutada, ou eu me sinto desconfortável. Você pode levar isso para o terapeuta. O terapeuta tem que saber o impacto real das palavras, das atitudes que ele está tendo, das reações emocionais, das sugestões que ele tem trazido para você. E precisa saber, gente, mesmo. Porque se ele não souber, ele não vai conseguir calibrar o que está fazendo bem e o que não está fazendo bem para você. Outra coisa que você pode levar para o seu terapeuta. Luiz, eu preferiria que a gente fizesse mais reflexões, mais exercícios, mais investigações, mais observações. Gente, você pode explicar o que você quiser fazer durante a terapia. Fica bem à vontade. Por último, mas não menos importante, tem assuntos que talvez você não, se sinta confortável para estar trazendo na terapia. E tudo bem, tudo bem mesmo. Você tem que ter direito de falar o que você quer e de não falar sobre o que você não quer falar. Então, um jeito de você lidar com isso, o terapeuta que daqui a pouco está puxando um pouco um assunto que é desconfortável para você, e você quer colocar ali uma barreira, você quer colocar ali um limite, é de você levar para o terapeuta que, no momento, eu não me sinto confortável para falar sobre o que aconteceu comigo um ano atrás. Foi uma forma bem tranquila, uma forma bem respeitosa, de você impor o seu limite pessoal e, ao mesmo tempo, você não estar ofendendo o terapeuta, dizendo que ele não deveria falar sobre isso, que ele não deveria fazer X ou Y. Você está sendo bem delicada, bem tranquilo, e, ao mesmo tempo, sendo assertiva em dizer que aquilo não é confortável para você no momento. Quem sabe daqui um mês, quem sabe daqui duas sessões, quem sabe daqui 20 sessões, enfim, quem sabe no futuro você venha a se sentir confortável para falar sobre aquele determinado assunto.